A galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Aqui quem fala é o Washington Frade Você está no canal Frutíferos Orgânicos em Vaso Bom pessoal, nesse vídeo aqui Um vídeo muito especial Vim trazer pra vocês O primeiro fruto da nossa graviola Em janeiro agora de 2019 Faz 5 anos aí de plantada E... Depois de muito tempo aí Tive uma conversinha séria com ela aí Ela resolveu aí Segurar aí o seu primeiro fruto Né? Graças a Deus Estou muito feliz, muito satisfeito Porque foi a primeira frutífera Que a gente plantou aqui no canal Foi o primeiro vídeo aí que eu tenho Uma frutífera aí que Até então realmente no momento pra mim O melhor suco que tem É esse suco da graviola E eu queria muito Então graças a Deus aí É... Ela resolveu dar o ar da graça Né? Vocês vão me perguntar Mas eu vou até aí O que você fez, cara? Alguns vão me chamar Eu de doido, de louco Pra quem é mais antigo aí Vai... Vai concordar Vai falar que... Que é verdade Né? Eu conversei com ela Eu conversei com ela, pessoal Bati um papo com ela E falei Falei com ela que Se ela não produzisse Infelizmente Né? Eu teria que Que retirá-la Que... Que no mínimo que eu ia fazer com ela Seria cortar ali uns 50 centímetros Ali e fazer um enxerto aí De alguma variedade Produtiva pra ela, né? E acredita se quiser Né? Pra quem é mais velho aí Pessoal do interior aí Vai... Vai confirmar o que eu tô falando Né? Infelizmente Ela me ouviu Né? Foi impressionante, gente Eu conversei numa semana Né? Uma semana Depois Ela já me surpreendeu Tem um outro que tá ali também Ó Mais dois ali Que acredito também Que ela vai dar o ar da graça Inclusive, pessoal É... Cuidados básicos Que a gente tem que ter Né? É... Quando que o fruto Na verdade Na hora que acaba a polinização Que tá aquele Aquela Outro pedacinho Que eu mostrei pra vocês Tá bem pequenininho Assim, ó Caiu as petas Acorreu a polinização A gente já tem que sacar a graviola Né? Que ela tem um É... Tem um tipo de uma De uma vespa Né? Que ela bota aqui Os ovinhos aqui na Na... No... No botão floral Né? Pra começar a formar o fruto Né? Então pra não correr esse risco Eu já vou ensacar logo ali Agora de uma vez Aconselho a vocês fazerem o mesmo Tá certo? Então... Graças a Deus Depois dessa longa espera Se Deus quiser Nós vamos ter É... O primeiro Ou os primeiros frutos dela E se Deus quiser Que eu acredito Que aquele que tá ali também Ó Uma vez eu consigo dar um zoom Aqui pra vocês Pequenininho que tá ali Acredito que ele vai vingar também Beleza pessoal? Então não desistam É... O carinho É... Que a gente repassa pra elas E a maneira dela Dela retribuir pra gente É justamente aí Com... Com os frutos Né gente? Então É... Força aí Faça uma adubação bacana E pra mim Graças a Deus aí Demorou um pouco Né? Bastante plantada De... Não foi de semente Mas é uma muda de... É... Saiu de semente Né? É... Demorou esse tempo aí Mas felizmente aí É... Ela resolveu Dar o ar da graça Depois desse Bate-papo aí Que... Que... Que eu tive com... Com ela aí Então vou finalizar aqui então Na... Graviolinha já se formando ali Então pessoal Vou colocar ali Um tule Tá? Vou colocar um tule bem grande Que eu volto e amarrar Pra evitar que Essa... Essa mariposa Né? Venha e pose aí E... Faça ela perder aí O seu... Tão esperado frutinho aí Beleza pessoal? Quem gostou do vídeo Dá aquele like Quem não inscreveu no canal Se inscrevam E comentem aí Essa... Essa... Essa técnica aí Podem chamar A técnica aí Do amor Técnica do desespero É... Se alguém já ouviu falar É... Dessa técnica Inclusive essa técnica É... Quem me passou Foi... É... Minha avó Ela... Minha avó também Postei pouco tempo Né? Sobre o limão O limão capeta Que ela tinha lá Aquele limão galil Aquele limão rosa Né? Que ela tinha na casa dela E aí já tinha 5 anos De plantado E nenhum fruto Né? E foi a mesma coisa Ela falou Se você não produzir Vou ter que te cortar Um mês depois Ele carregou E não parou mais Até hoje Interessante Comenta aí pessoal Abraço a todos aí Obrigado por assistirem Valeu!